Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 3, 2, 1, Rima! E o freestyle é inconfundível Eu tô até sem voz, mas sabe que é nóis Porque cê sabe muito bem que eu sei improvisar Até quando me falta voz Eles vão vendo a quebrada que por eles Eu também vou cantar Então que se foda Falta voz, mas não falta argumento E eu te mostrei todo, joguei todos Na sua cara, te mostrei como te matar Em apenas um momento Mas calma, calma papapá, no verso cê não é poeta Você é uma leoa, pena que há um leoa Na pedra, sacou? A nossa diferença Sou espante, Kaizinho faz a improvisação Pique do santi, falou que é Rainha do Tchulala, isso eu ouvi Ouvi também falar que você é um MC Só que você é muita fraca, não se Acostuma, a gente para de falar da Raik Ela não é porra nenhuma, sacou? Eu sou um cara diferenciado Do entorno eu venho, represento, sou brabo Do entorno eu não te conheço, minha rima Tá zen, ou se desiva ao paraíso Mina, tu é quem? Responde Sinceramente, que na levada Porque pra você eu nunca vou tomar um Tchulala Sou MC que faz uma rima improvisada E agora te dispara, dispara bem na tua cara Quer errar? Sou sino lento e verbal Caiozinho é muito foda no estrutural Que eu sou um MC rima de improvisação Ano passado não era ninguém, hoje eu sou o rei dos freestyle e do busão Vocês estão muito mortos Terceiro! 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 Segura Qualquer coisa eu volto nos jurados aqui e a gente resolve Dá uma segurada Jurados 3, 2, 1 1 em cada 1 em cada 1 em cada, então terceiro round na casa Terceiro! 3, 2 e 2 O bosta do sol High 30 Flo 2 3 2 4 4 4 4 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se quiser tanta informação que cê vai ter que escrever Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vindo o ô Pô 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 Tem caralho Tem caralho Tem caralho Não tem caralho Pô 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 Pode deixar que eu comece fazendo um fistalho animando o baile Toda vez que eu tô rimando é uma punchline mano a cada detalhe Só com a diferença que eu sou profeta, eu sou dono da improvisada Disse e eu concretizo, falei que pra tu não ia levar Tchulala Que eu sou MC, chato, diferenciado, que faz irmã no compasso Tudo que eu estudo, eu digo, eu faço, que eu sou MC do improvisado Que eu tenho flow, que tenho postura e também tem conteúdo aqui na moral Eu sou tipo uma mistura de JP com pinguinho de marechal Que se foda, se pra qualquer um seria Você pode até ser o tal do profeta, mas eu sou o instrumento da profecia Por isso mano, que cê falou, que aqui você não entendia a cena Não é que cê não levou Tchulala, é porque a plateia até fica com feira Sinceramente, cê sabe o esquema, mano, vou te mostrar Cê disse que ia lá, eu não sou ninguém, mas eu sou a Raika em qualquer lugar Seja aqui, seja SP, seja DF, seja no Goiás Porque quebrada é quebrada, eu tô nela mesmo e isso tanto faz Ela falou que é um instrumento, então não se rezeita Toma cuidado, você toma peia, eu também sou instrumento Toma cuidado, sétima trombeta, sétimo som que eu tô tocando Sinceramente, mate, chapada de doce, já que eu sou a sétima trombeta Olha o horário, apanha noito horas da noite Só que a sua ideia é burra, cê pode ir até ser a tal da trombeta Só que cê vai tomar, é um chá de surra Por isso que eu te falar, que aqui na improvisação Você não ganharia de mim, nem se disser que trombeta tivesse loucão Mas eu tô ganhando no improvisado, sinceramente, rimando é fato Trombeta, com surro, uma pergunta, se tu teve significado? Ganhou do céu, não entendi, foi nada Sinceramente, mano, a casa cai Raika, pelo amor de Deus, para de tremer e isso demais Trombeta, só que cê tá repanguando Cê trombou com o capeta, cê sente com quem cê tá trombando Cê falou até pra lá, eu estuda mais Pra que sim, com o que eu tenho de te ganhar, sou capaz Eu sou chatanás, sinceramente, eu tô te matando aqui na levada Pois o meu flow é um AK Toma cuidado, bem, pecilas, malapai Só que a diferença aqui na levada Sinceramente, rimando parceiro Minha rima é pistaleira O culto é na terminal Você pede aqui, perderia em São Mambu e Atenas Mil Pode vir com a AK-47, que na quebrada nós tira é de fuzil Sinceramente, parceiro, que eu vou mostrando que isso é arrombado Pode vir até com o seu fuzil, cê sabe que o seu corpo aqui não é blindado Barulho pra batalha Então vamos lá Quem acha que a MC Raika foi superior nesse round Faz barulho Quem acha que foi superior, o Caiozinho Faz barulho Caiozinho Raika Jurados 3, 2, 1 Ambos na Raika Raika levou Mas é família, Caiozinho Muito barulho Preguem-se, Caiozinho Raika 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 Obrigado.